Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, estou trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Call of Duty Infinity Warfare aqui no canal galera. Dessa vez é uma partidinha de free for all que vai ficar de fundo pra vocês. Essa gameplay galera é uma pós comentada galera. Pra mostrar a nova Dark Matter do Call of Duty Infinity Warfare galera. Pra quem não sabe, a Dark Matter era uma camuflagem secreta lá do Black Ops 3. Que depois que tu liberava todas as camuflagens gold, que tu ganhava diamante em todas as armas. Tu acabava liberando e essa é a nova Dark Matter do Infinity Warfare galera. O nome dela é Solar, é uma camuflagem muito bacana. Gostei demais da camuflagem amarela. Pra quem não conhece aí, essa é a clássica UMP45 arminha aí. Não sei como é que é o nome dela, até me esqueci como é que é o nome dela no Infinity Warfare. Mas essa arma é muito foda e mano com essa camuflagem ficou muito bacana. Beleza? Bom, pra aproveitar que eu tô deixando essa gameplay de fundo aqui pra vocês conhecerem a nova camuflagem. Eu já queria pedir galera, pra vocês mano, que gostam do canal, gostam do conteúdo que eu trago pra vocês. Que vocês comentem o que que vocês querem que eu traga galera. Tanto do COD 4, quanto do COD Infinity Warfare. Comente aí embaixo agora o conteúdo que você quer que eu traga aqui. Ah, se você quer dica de classe, se você quer que eu mostre tal coisa. Comente aí embaixo pra eu poder ter ideias de vídeos para eu trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando também cara, que se você não viu, eu postei o novo modo Zombies do COD Infinity Warfare aqui no canal. Postei minha primeira partidinha. Não teve tantas views assim, não sei se vocês não curtiram muito. Mas recomendo velho, que vocês assistam o vídeo porque ficou muito bacana. E o modo tá muito legal galera, muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra descobrir. Então acho que se você não deu oportunidade ainda pro modo cara, recomendo que você jogue, porque tá muito bacana. Lembrando também galera, aproveitando já. Se você quiser comprar o seu COD Infinity Warfare com o COD 4 galera. Lá na Nova Era Games tá 250 reais em mídia física, gurizada. Se você for comprar direto na PSN, você vai pagar 300 reais. E lá na Nova Era Games tá 250 reais em mídia física. Lembrando também que você pode usar o meu cupom pra ganhar 5% de desconto, beleza? Então é isso aí galera, se você gostou deixa aquele like. Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo aqui. Então no Mazara é isso, eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... Fui!